E aí, travesti? Taca-taca-taca-taca-taca! Olá, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou contar a história pra vocês do meu pior PT dessa vida, assim. Porque nesse PT, eu fiz um negócio que eu não me orgulho, né? Eu saí da balada pra encher o papau na rua. Então, bom, se você gostou de mim, já se inscreve no canal antes do vídeo começar. Já larga o seu like, que me ajuda muito como influenciadora pra continuar produzindo conteúdo pra você. Se você gosta de mim, por favor, deixa o seu like. E vamos pro vídeo. Roda a vinheta! Gente, eu odeio morar em casa geminada. Que eu tô ouvindo a minha vizinha daqui, eu consigo saber o assunto que ela tá falando. Tá falando mal de alguém, inclusive. Ó, vamos começar o vídeo. Gente, sempre que eu conto story time aqui pra vocês, que são histórias da vida, pra quem não sabe, tá? Story time esses vídeos que a gente conta histórias que já aconteceram. Gente, sempre que eu conto, eu falo daquele rolê da praça. Vocês lembram, né? Daquele rolê da praça que eu frequentava quando eu tinha 14 anos. Mas, assim, aqui em Atibaia era muito famoso um rolê da Praça da Matriz. Que os adolescentes, eles iam lá de final de semana na praça pra beber pra caralho, ficar louco, conversar, enfim. E eu comecei a minha vida de rolê nesse rolê da Matriz, né? Eu era uma bichinha, uma travestizinha, usava a minha peruquinha, que não era nem front lace, era aquelas, sabe? Enfim, eu lembro de um dia, em específico, que a gente foi só na praça beber, ficar tranquilas. Mas ia ter uma festinha. Uma festinha nada a ver com nada, era uma festinha chamada Boogie U. E nessa festinha, era uma festinha pra gente velha, porque tocava música dos anos antigos, né? Inclusive, a única música que eu gostava de dançar nessa festa era aquela Girls Just Wanna Have Fun. Tocava muito, quando eu tocava, era o ícone do momento. Era quando todas as minhas amigas e a gente dançava, porque depois da ver a Boogie U, a gente resolveu ir em outras, né? Umas melhores que as outras, umas mais flop, uma vez eu vi uma professora minha, foi tudo. Enfim, fui nessa Boogie U, né? Só que a gente não sabia que a gente ia quando a gente foi dar o rolê na praça. Aí passou uma pessoa vendendo o ingresso, né? Eu acho que o ingresso era 5 reais, lembra até hoje? Era super baratinho o ingresso. A gente comprou o ingresso e a gente falou, vamos, na festinha, todo mundo. Na época, eu tinha 14 anos, 14. Se eu não tinha 14, eu tinha 15. Eu tava bem no início de transição. Tem essa foto icônica aqui desse dia, foi esse dia. Vocês podem ver que é antiga. É antiga, a bicha usava peruca sintética ainda, que não tinha nem front lace. Mas enfim, vou contar pra vocês como foi esse dia. Tudo aconteceu, tá? Bonitinho, né? A gente resolveu que ia nessa Boogie U, mas a gente não tinha saído de casa, no caso, pra ir. A gente tinha ido só na praça, mas aí rolou, né? A Boogie U, eu lembro que parecia que não tinha muita gente na praça também, que a gente conhecia. Foi um dia que o rolê tava meio flopado. E aí tinha essa Boogie U e a gente falou, vamos na Boogie U. Chegando lá, a gente já tava meio que bebendo na praça, né? Mas chegando lá, um amigo meu, ele comprou vodka e shreps. Pra quem não sabe, essa combinação é a combinação do inferno. Todo mundo tem uma história na vida com vodka e shreps. Porque, gente, deixa tão louco, tão louco, tão louco. A gente fica tão bêbada. Nossa! Eu mesma saí do meu normal aquele dia. Tá, cheguei lá, né? A gente pegou um camarote ainda. Que meu amigo era riquíssimo. Riquíssimo! Ele era mais velho, né? Ele era bem mais velho, na verdade. Ele tinha uns 20 anos, pra mais. Eu era uma enfeita de 14. E ele tava meio que namorando... Namorando não. Ele tava começando a ficar com uma das minhas amigas. Da foto, na casa moreninha. Tava começando a ficar com ela. Eu acho que ele queria impressionar. Então, ele comprou não só um baldão de shreps com vodka. Mas ele comprou um espacinho no camarote pra gente. Então, a gente tinha um camarotinho só pra gente, né? Começamos a beber. Eu comecei a beber shreps com vodka, shreps com vodka. Porque aquilo não tem muito gosto, né? É um gostinho gostoso, né? Se você não força muito, né? Eu não gosto de drink forte. Até hoje, eu não gosto de drink forte. Naquela época, eu acho que... Mesmo que estivesse forte, eu tava bebendo. Porque eu era uma criança, né? Tipo, não era um negócio meio... Ai, não quero beber isso. Era um negócio meio... Quero ficar louca, quero ficar louca. Cadê o rolê? Estou dando rolê? Estou dando assistente. Quero beber muito, quero beber muito. Quero encher meu cu. Diz e feita. Enchi o cu. Tava nessa festa. Teve uma hora que eu já tava muito louca, assim. Que eu fui pro canto. Um canto, né? Um canto de parede. Um canto de parede. Comecei a beijar. Beijar, 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 beijar. Qualquer um que passava ali, ó. Eu puxava e beijava. Beijava, beijava, beijava. Beijei minha melhor amiga. Beijei minha amiga. Beijei todo mundo que podia beijar naquele negócio. E eu lembro que tipo, beijando, 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 beijando. Aí um menino que eu não conheço. Não conhecia esse menino. Não conhecia. Ai, eu tava tão bêbada. Que vergonha! Esse menino, a gente começou a se beijar, começou a se beijar, começou a se beijar, começou a se beijar. Mas com ele, o meu fogo no cu foi babado. Porque assim, eu beijei todos meus amigos. Mas com ele, o meu fogo no cu foi babado. Que eu não aguentei. Não aguentei, não aguentei, não aguentei. Fiquei com fogo no meu cu. Fiquei com muito fogo no meu cu. beijando o menino, beijando o menino e ali na balada, a gente tava tão bêbada que eu não conseguia nem mais ver nada beijando o menino, beijando o menino beijando o menino, beijando o menino aí eu resolvi que eu queria ficar sós com o menino que a gente tinha que achar um lugar pra gente ficar, e gente, eu não conhecia o menino, não conhecia não conhecia de verdade esse menino começamos a procurar um lugar para ficar sós, só que ele não tava dizendo nada eu estava puxando o menino pelo braço procurando qualquer buraco daquela boate, pra entrar com ele pra gente se ficar, né fazer algumas coisas a mais um, 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 um só que eu tava muito bêbada muito bêbada, tipo, eu não tava não tava em condição, literalmente em condição, eu cheguei tá, a entrar com ele dentro do banheiro masculino, cheio de homem, cheio de gente entrando com o menino, só entrando pegando pela mão e entrando no banheiro com ele, procurando uma cabine pra gente entrar, e aí foi a hora que ele falou, não, calma aí você tá louca? e aí entrar no banheiro, cheio de homem todo mundo vai saber que a gente tá aqui fazendo coisas aí ele me tirou do banheiro, e aí eu não sei quem teve a ideia, provavelmente fui eu porque eu já tinha feito isso uma vez eu falei, vamos para o escadão, pra quem não mora em Adibaia ai, que vergonha quem mora em Adibaia vai me achar uma vagabunda agora ai enfim, perto da boate tinha um ponte, né daqui da cidade, que chama escadão e assim, é bem escuro lá de noite e eu tinha a primeira experiência de sexo oral lá porque eu era muito rolezeira e eu tava rolando nessa praça enfim, tudo ficava perto a boate da praça a praça do escadão então assim, sempre que eu dava rolê lá então acabou que um dia, né rolou, tive a primeira experiência lá mesmo, né foi isso, enfim vamos voltar pra nossa história fui, consegui fazer o menino sair da boate comigo enquanto todos os meus amigos estavam lá dentro sem avisar gente, isso sem avisar ninguém sem avisar ninguém consegui sair com ele da boate a gente falou pro segurança ele, né, falou pro segurança ai, eu vou buscar a blusa dele lá no carro, tá eu já volto a gente saiu a gente saiu foi da boate até o escadão fomos atrás do murinho e começamos a pegar pegar, 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 pegar e eu bêbada, 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 bêbada bêbada, bicha, bêbada, bêbada bêbada a gente tava tão bêbada que a gente tava se pegando aí ele abaixou a calça dele, né eu não lembro juro, gente nesse momento eu não lembro se eu né, se eu chupei ele não lembro sinceramente não lembro mesmo eu acho que não acho que não chegou a acontecer nada mas eu lembro que ele abaixou a calça e etc só que a gente tava tão bêbado ele também tava muito louco a gente caiu caiu no chão no meio das gramas lá atrás do murinho caiu porque tava muito bêbado muito bêbado ai, que ódio gente, eu tenho uma raiva desse dia porque não era um menino bonito não era um menino trente gente, juro se tivesse qualquer outro indivíduo com pênis que tivesse passado na minha frente antes dele eu teria feito a mesma coisa com outro homem mas foi aquele menino eu juro pra vocês verem no nível que eu tava essa gente estúria eu tava muito bêbada eu tava muito bêbada eu tava num nível assim que eu precisava ser cuidada não precisava ir pro sair da boate e ir pro meio de um lugar escuro atrás de um murinho com um macho graças a Deus ele não fez nada eu lembro de ele não tentar nada a gente não aconteceu nada inclusive não fizemos sexo nem nada porque a gente viu eu acho que eu percebi que eu tava muito mal e eu falei vamos voltar aí a gente voltou lá encontrei meus amigos só que eu acho que na verdade eu não tenho lapso de memória de voltar eu acho que eu só dei um PT e morri de verdade eu tenho lapsos não, não são lapsos são memórias mesmo é de todos os meus amigos todos os meus amigos que estavam comigo na boate me carregando pra casa porque na época não tinha Uber em Atibaia ainda então não era muito longe da minha casa tá minha casa era bem perto do centro era tipo uns dois quilômetros vai não é muita coisa dois quilômetros você faz 30 minutos andando meus amigos me levaram carregada carregada da boate até minha casa a pé a maioria deles não sabia onde eu morava então sabe gente foi um desastre muito bêbada e melhorar pra melhorar do fim das contas o menino que eu tava também me levou até minha casa ele era conhecido do menino que pagou tudo ele era conhecido do menino que pagou tudo então assim ele tava ali com a gente era meio que do ciclo assim e me levou pra casa também as duas migas que estavam comigo que eu mostrei na foto dormiram na minha casa comigo me levaram até lá e dormiram lá os meninos foram embora não sei como eles foram não sei se eles pediram Uber não sei se eles foram não sei foram embora e eu fiquei lá né dormi gente dia seguinte já acordei com uma princesa maravilhosa tinha um recadinho das minhas amigas né que elas foram embora bem de manhã falando que enfim estava segura e que estava na minha casa mas o pior de tudo é que depois desse menino que eu fiz tudo isso ficou obcecado por mim obcecado ele queria namorar comigo ele me mandava mensagem em todas as redes sociais possíveis ele queria assim ter viver um relacionamento de verdade assim só que tipo sabe ai gente olha ele era muito feio cara vou ser bem sincera ele era feio o pau dele assim não era um negócio degustes né então assim eu me arrependi muito 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 eu fiquei bêbada de uma forma que depois eu nunca mais consegui tomar vodka com shreps na minha vida e todo mundo tem um PT de vodka com shreps se você tem um PT de vodka com shreps deixa aqui nos comentários escreve seu PT de vodka com shreps olha eu era uma criança de 15 14 anos com uma peruca sintética que não era frontilhense quase dando o cu atrás de um murinho então assim não 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 apenas não então gente esse foi o vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve no meu canal pelo amor de Deus pra eu ganhar dinheiro e ficar famosa brinques 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 mais verdade brinques mais verdade é que não pode coagir entendeu seguidores a fazer isso não pode então por favor se inscreve só se você gostar não porque eu vou ganhar dinheiro tchau gente é isso um beijo um queijo fica bem tá